Nós vamos conhecer agora a história da Rosimeire da Silva, ela é mãe de oito crianças, seis moram com ela e o marido que atualmente está desempregado. Eles entraram em contato com a nossa equipe pedindo ajuda. A Thaís Gomes foi até a casa da família para saber o que eles estão precisando. Preste atenção na reportagem. Nós viemos até a casa da Rosimeire aqui em Rio Preto para conhecer um pouquinho da história dela e da necessidade dela, do marido e dos seis filhos que moram nesta casa nesse momento. Rosimeire, me conta o que você está precisando e qual é a sua real situação nesse momento. Como é que estão as coisas? Olha, meu marido está desempregado e eu estou precisando de fralda, leite, de caixinha. O aluguel fica atrasado por conta que ele está desempregado, a luz, a água. Eu estou precisando muito. Quantos filhos você tem, lembrando que são trigêmeos, além dos trigêmeos, quantos filhos você tem? Quantos que moram aqui na sua casa? Tenho os três, que é o Enzo, o Gabriel, a Maria Eduarda, o Enzo, o Eduardo, né? E os trigêmeos, são seis. O que é que eles precisam? Eles precisam de roupa, né? Fralda, fralda tamanho G, né? Sapato e alimentação também, né? Nós estamos precisando muito. Eles tomam uma madeira? Qual é o leite que eles tomam? Eles estão tomando leite de Nã, né? Só que aí passou por leite de caixinha. Por que passou por leite de caixinha? Porque assim, estava muito caro o Nã, né? Muito caro, aí eu pedia doação, o povo falava que estava muito caro, né? E aí eu passei por leite de caixinha, né? Eles já comem comidinha ou ainda não? Papinha já também, comem. Está difícil? Está difícil, a situação está difícil. Você não consegue trabalhar por conta das crianças? Isso, por causa deles, né? Que eu já coloquei eles na creche, mas só o ano que vem, né? Aí eu vou começar a trabalhar, né? Arrumar um serviço e trabalhar. Que agora, o final do ano está aí, né? Eles não podem ir agora para a creche. Quando chega no fim do mês, na hora de pagar água, energia, aluguel e não tem dinheiro, o que vocês costumam fazer? O que vocês recorrem? Ah, sim. Meu marido, ele cata reciclagem, né? E o que dá para pagar, nós pagamos, né? Aí fica assim, eles ficam sem leite, sem fralda, né? Aí não diz que eu vou, né? As igrejas, eu peço, né? Mas tem muita família também precisando, né? Eles repartem, né? Para dar para a gente também. A gente também está aqui com o André, que é o esposo da Rosimeire. Esse também é um dos filhos do casal. André, você está desempregado no momento. O que você faz? Qual é a sua atividade profissional? O que você fazia? O que você trabalhava? Trabalho de pedreiro, faz sete anos. Só não mexo com elétrico, o restante eu faço tudo. Tem quanto tempo que você está desempregado? Quase um mês. Foi quase um mês. O último biquinho que eu fiz, eu paguei a água que estava atrasada. Se aparecer uma oportunidade agora, quem está acompanhando a gente, assistindo, você deseja trabalhar? Sim, desejo trabalhar. Que é uma oportunidade? Uma oportunidade. Me conta como é chegar no fim do mês e não ter o dinheiro para pagar a água, o aluguel da casa, tem as crianças? É difícil, bastante difícil. Tem vezes que precisa, sei lá, recorrer, catar a esclagem, nem poder pagar a água, a luz. Às vezes eu não consigo pagar o aluguel direito. A proprietária da casa, ela entende ou às vezes é até complicado? Entende, às vezes ela entende, às vezes é meio complicado, porque a gente tem que pagar o aluguel certinho, porque ela precisa do dinheiro também, porque ela faz compromisso. Vamos fazer então um pedido para quem está assistindo a gente, quem é dono de empreiteira, quem é da área da construção civil, precisando de um pedreiro, você está disposto? Faz um pedido aí para que as pessoas que estejam acompanhando a gente possam então dar essa oportunidade de trabalho para você. Se alguém puder me dar essa oportunidade, não vai se arrepender. Isso eu garanto, qualquer um deles. Você está disposto tudo isso para que a sua família tenha qualidade de vida? Sim, estou disposto. Excelente, André. Bom, então fica aqui a história da Rosimeire, que pede ajuda para fralda, para leite, para roupa. São seis crianças dentro de casa. Rosimeire, quem está acompanhando a gente, passa o seu telefone de contato, para que as pessoas que estão em casa querem colaborar, colaborar, doar uma roupa, doar um calçado, doar leite, principalmente o leite apropriado para as crianças, que tem dez meses e precisam tomar um leite, leite não, como a Rosimeire falou, que é o leite correto para essa idade, né? E que a Rosimeire, para não deixar as crianças sem alimentação, acabou fornecendo leite de caixinha, que não é tão apropriado nutricionalmente para essas crianças. Qual é o seu telefone para que as pessoas que estão em casa possam entrar em contato com você, Rosimeire? O telefone é 997-3909-16. Você está precisando muito? Muito, estou precisando muito. Faz um pedido para quem está em casa também, para que te ajude nesse momento. Você que está disposta a no futuro trabalhar também? Sim, peço ajuda, né? E se Deus quiser, logo, logo, formar um serviço e trabalhar. E vai dar tudo certo? Agradecer muito, que Deus abençoe muitas pessoas que me ajudaram. Então a gente fica com o pedido de uma mãe que está precisando muito nesse momento, a mãe, o pai, as crianças, como eu bem reforcei a questão nutricional e alimentação para essas crianças nesse momento. O telefone de contato da Rosimeire e do André está aqui embaixo. Entre em contato, o que você puder fornecer, fazer sua doação, com certeza vai fazer muita diferença. E você, empresário, que puder fornecer, que puder colocar o André dentro do seu quadro de funcionários, essa família também vai agradecer muito, muito. Volto com você no estúdio. Tá ok, obrigado, Thaís. A gente percebe claramente que o casal está envergonhado até, porque ninguém gostaria de estar nessas condições, não é verdade? Não, ninguém, gente. Você percebe que eles estão incomodados de ter que pedir, e só estão pedindo, tenho certeza que não é por eles, não é por essas crianças. Porque só quem tem filho sabe, quando a criança pede alguma coisa, você fica realmente, nossa, dói o coração, né? A gente dá o que a gente, tira da nossa boca para dar para as crianças, não é verdade? E olha só, cada criança linda. E eu queria que as pessoas não julgassem, porque tem muita gente que, num momento como esse, vê várias crianças aí, fica julgando, apontando dedo, não faça isso não. São crianças, estão aí, é uma família simples, que está precisando de ajuda, e quando tem criança, mexe com o meu coração. Nossa, não é verdade? Mexe, a gente se sente incomodado. Por isso aí, eu estou pedindo para você, em nome dessa família, vamos fazer um fim de ano diferente na vida dessa família, torcer para que eles encontrem trabalho, atenção pessoal. e ficou pedido, pessoal da construção civil, ou quem está precisando de um ajudante, de repente um casal para cuidar de uma chácara, não é verdade? De uma propriedade aí, tem muita gente que de repente procura até, não é verdade? Está aí, o casal está precisando, o rapaz aí está forte para o trabalho, mas não está encontrando oportunidade. E parece que quando você está empregado, parece que quando você está empregado, surgem várias oportunidades, não é assim? Quando você sai, você está desempregado, parece que as portas vão fechando, 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 e aí não aparece, você se desespera. E é isso que está acontecendo com esse casal, está desesperado, porque tem criança e a comida é urgente, é o leite urgente, é o arroz e feijão. Então eu vou pedir para você que está aí em casa, por favor, colabore, o telefone está aí, 1799-739-0916, eu sei que tem gente de grande coração assistindo a gente, olha, tem gente que nem quer aparecer nada, a pessoa vai pegar o telefone, vai ligar lá, vai levar e vai fazer o hoje, porque é hoje, não pode ser o amanhã não, tem que ser o hoje diferente para essa família. Olha só a cara da bebezinha, ai meu Deus do céu, meu coração fica destruído num momento como esse, a gente se segura, viu, porque a gente é ser humano, a gente tem família, a gente sabe como é que é, são gêmeos, né, os dois menores, ai meu Deus do céu, vamos lá gente, vamos colaborar, vamos ajudar, tá bom? Tenho certeza que a família, balanço geral, que nos assiste nesse momento, vai fazer o fim de ano, hoje e os próximos dias diferentes, e quem tiver um trabalho para o rapaz ali, por favor, apareça, hein?